o boas pessoal só passei aqui para a introdução básica vai estar o vídeo aqui então é isso aí é o vídeo de hoje vamos fazer o que fazer uma comparação do que dá para comprar com salário mínimo no Brasil e o salário mínimo é Moçambique dentro de um shopping Ok os meus amigos Luan e a Paluma eu vou deixar o Instagram de dois que eu peço para vocês que tem a fortalecida lá no insta deles e agradeção eles por mim poder gravar esse vídeo gravaram um vídeo lá no açaí atacadista no Rio de Janeiro e eu também saí aqui para gravar o vídeo para fazer uma comparação de como é que é o preço demanda para vocês que o salário mínimo no Brasil é de 1100 e o salário mínimo aqui em Moçambique é de dois e quatro cento embora que o valor seja maior aqui em Moçambique Brasília vence em questão do poder de compra que vocês têm lá só para ter uma noção eu fiz uma compra mas vamos assistir o vídeo que vocês vão entender do como o jeito que funcionou Espero que goste deixa o like e se inscreva no canal estamos junto e acompanha o vídeo a parte a seguir aí é as compras feitas no Brasil depois vem a parte que eu fiz compras aqui em Moçambique ainda nesse vídeo então assiste a todo ele compartilha o vídeo mano fortalece no like que estamos junto é nóis bom dia boa tarde boa noite depende da hora que você tá assistindo meu nome é Ana Beatriz Paluma e eu tô aqui com meu cameraman e amigo Luan e a gente veio hoje na saia tacadista mostrar o que se pode comprar com um salário mínimo a minha compra e a compra do Luan com um salário mínimo vamos lá a melhor parte do mercado a gente vai pegar essa vódica aqui para fazer uma caipirinha eu preferi essa mas tá o olho da cara querido mas é melhor ai meu Deus 40 conto também compraria um refrigerante mas como eu já vou ter que voltar no mercado outras vezes eu compro da próxima e a criatura vai pegar só pra confirmar a caixa saindo a 45 e 48 e a unidade a 3,79 vamos começar pelo salto é esse aqui miramar que tá 1 e 15 o arroz que eu mais em conta tá 16,49 esse aqui que eu pegue já vou levar essa farinha crua da grão fino que tá 4,59 vamos levar um quilo só levar uma farinha de trigo dessa pra caso dê vontade de comer um bolinho ou algo do tipo dá pra usar em várias receitas tá 2,79 e um quilo uma boa opção para aquelas horas que não tem nada para comer e você tá morrendo de fome é uma boa toca na manteiga uma delícia essa aqui tá 3,49 que é a pink premium vamos levar duas vamos levar também uma goma de tapioca porque brasileiro ama tapioca tá 3,79 500 gramas vamos levar um saco desse aqui de um quilo do açúcar refinado união que está 4,39 opção para nós brasileiros aqui é o suquinho de pozinho que custa cerca de um real e dá para um litro em cada jarra vamos levar cinco vamos levar um saquinho desse de esponja que está saindo por 5,99 vem 4 4 unidades vamos levar um bombril desse que está saindo por 1,99 vamos levar um pão desse por 3,69 vamos levar um café desse que é o meu favorito está saindo por 3,49 e um coador de café que está saindo por 3,19 de achocolatado eu escolhi o melhor o que tem mais gostinho de chocolate fica uma delícia tanto no nescau quanto em receitas esse aqui o chocolate está saindo por 8,90 700 gramas super em conta vamos estar levando dois desses óleos que está saindo por 7,89 cada um gente tivemos um impasse eu gosto mais desse aqui da pra mesa e ele gosta mais desse do borde então vamos levar os dois esse aqui está saindo por 17,80 no varejo e o outro por 22,90 no varejo ele quer falir esse é o tal do mula nós conseguimos achar essa super promoção de 97 centavos do molho predileta vamos levar dois a gente vai estar levando esse aqui que é o comunzão para fazer sopa e várias outras receitas e esse aqui que eu amo para comer com molho bolonhesa e várias outras receitas esse aqui o pênis está saindo por 4,69 e esse aqui que é o espaguete está saindo por 3,99 vamos levar dois saquinhos desses de peito de frango cada um está saindo 16,90 vamos levar um pacote dessa de linguiça seara com 60 gramas que está na promoção 3,99 vamos levar dois pacotes desses de carne moída borbeta que está saindo por 10,90 cada um por 500 gramas nós vamos pegar essa coalha aqui cremosa que está saindo por 7,90 500 gramas vamos levar um quilo de alho que está saindo a 16,90 nós vamos estar levando dois quilos de cebola que está saindo a 1,99 cada quilo vamos estar levando dois quilos de batata que está saindo a 3,99 cada quilo um quilo de cenoura que está cerca de 3,89 por quilo cerca de um quilo dessa maçã que está belíssima está a 6,99 o quilo vamos estar levando um quilo de banana que está saindo por 4,49 vamos estar levando um quilo de pimentão que é super saudável e dá para fazer várias receitas o quilo está saindo por 7,99 e estão lindos vamos levar um quilo de limão que está saindo a 3,99 essa é a minha parte favorita a gente vai pegar um alface creche que vai ficar 2,15 a umidade vamos pegar uma folhagem de espinafre que está belíssima um brócolis americano que é desse aqui e uma folhagem de espinafre que está 10 quilos olha essa folha que está 99 no máximo e vamos levar um mole de folhagem de manteiga que está cerca de 99 centavos e estão lindas vamos levar um quilo dessa manga que está muito cheirosa está dando para sentir mesmo demais está 3,99 por quilo nós vamos levar um quilo dela na parte de limpeza eu vou pegar esse areal aqui que é 3 em 1 ele serve tanto para roupas quanto para superfícies e pisos está saindo por 35,90 achei o valor super ok pelo tanto de coisa que ele promete tem uma água sanitária dessa aqui que é de 3 litros de 2 litros na verdade que está saindo por 3,29 e agora a gente vai pegar esse amaciante que olha que diquinha é o melhor amaciante o cheiro é delicioso fixa na roupa tu não precisa nem usar perfume porque a roupa já exala é esse aqui Donny perfume collection místico com ameixa, jesmin e pêssego está saindo por R$ 26,90 qual é? esse aqui está saindo por R$ 26,90 1 litro e 35 ml meu bolso já está pesando de detergente nós vamos levar dois desse aqui que é o ODD está saindo por R$ 1,50 já sinto o cheirinho da casa super perfumada a gente vai levar um desse aqui que é o Uau Perfumes é o meu preferido é esse roxinho aqui está R$ 3,79 no varejo deixa eu botar minha máscara de novo covid gente usei máscara é verdade a gente vai levar um desse aqui me empolguei com a música quando eu falo que é maluca ninguém acredita do Copa Pá que está saindo por R$ 1,99 vem quatro levar esse presta barba aqui com quatro que está saindo por R$ 17,90 cuidados cabelísticos básicos primeiro shampoo masculino que está R$ 15,80 da PIS e esse duo de shampoo e condicionador da Euseb que está saindo por R$ 20,00 a desodorante de masculino a gente vai levar esse aqui do Old Spice por R$ 12,90 e esse aqui da Anitta que tem um cheiro maravilhoso da Anitta com a Rexona que é R$ 14,90 para finalizar a nossa comprinha de mês vai ter esses dois sabonetes o da Palmolise que está R$ 6,99 e o de Lavão da Dau Lux que está R$ 8,49 e de pasta de dente nosso último item esse aqui da Colgate que está R$ 10,90 tchau finalizamos por aqui olha o tamanho da nota o total deu R$ 605 R$ 604 e uns quebrados minha compra e compra do One e o que mostrou é o que se mostra no final desse vídeo é que apesar do Brasil ser um país maravilhoso o custo de vida é bem alto comparado com outros países estou muito feliz de estar aparecendo aqui no canal do TJ espero que tenham gostado do vídeo se gostaram deixem o like o joinha no vídeo e me sigam nas redes sociais é arroba Bia Paluma qualquer rede social minha eu ia falar as do One também mas ele odeia ser seguido então só isso mesmo espero que tenha gostado que não é visto não é lembrado boas pessoal eu que eu agradeço obrigado pelo Papaluma obrigado pelo Luan por ter ajudado a gravar esse vídeo aqui e vocês me deixaram com o pepino na mão me deixaram com batata doce quente na mão como eu vou fazer como eu vou fazer algo parecido com o vós lembrando para vocês o salário mínimo no Brasil é R$1.100 e eles gastaram os dois a compra dos dois R$600 e fazendo a conversão de R$600 para aqui Moçambique dá basicamente R$7.000 e alguma coisa que dá basicamente três salários mínimos aqui em Moçambique porque o salário mais básico de Moçambique é R$2.400 pensando nessa perspectiva Moçambique recebe mais que mais que no Brasil entre salário mínimo porque o salário mínimo no Brasil é R$1.100 e aqui em Moçambique é R$2.400 mas o poder de compra no Brasil é infinitamente superior ao poder de compra que a gente tem aqui em Moçambique então vocês me deixaram com o pepino na mão não sei como vamos fazer provavelmente eu vou ter que fazer o que? gastar R$600 como eles gastaram R$600 vou ter que gastar também R$600 no shopping então mano muito obrigado a vocês que me ajudaram a gravar esse vídeo e você também que está aí por causa de saber como é que é o poder de compra aqui em Moçambique vamos dar vamos estar aqui a caminho do shopping para ver os preços participar fazer umas comprinhas básicas só para mim aqui ok deixa o like subscreva-se no canal aciona as notificações para não perder aqui no canal acompanha o Apaluma e o Luan no Instagram vou deixar o que? os Instagram dos dois aí na descrição do vídeo comenta lá vamos afundar todo mundo no direct dos dois que veio o Pedro TJ ok então fortalece aí tamo junto bora pro vídeo é isso aí pessoal já chegamos aqui no shopping entrada é essa mesmo tabela com o localizado na estrada N6 que liga N6 é estrada nacional número 6 N6 estrada nacional número 6 que liga a cidade de Chimoio a cidade de Tete cidade da Beira Malawi Zimbábue mais outros outros lugares Malawi e Zimbábue são países mas esse shopping chegamos hora de bebida mano eu vi quando é que quando o Luan gravou tinha essa de cima aqui essa daqui aqui os preços variam de 700 a 2.000 2.500 quase os preços os preços os preços variam assim tem essa daqui já vem com o compadre já tem quase tudo esse aqui esse tipo de bebida que você compra e guarda a garafa em casa a maioria dos vinhos aqui tem ser português a maioria dos vinhos aqui são portugueses mas vai variar de 600 a 2.000 20k o preço isso aqui está você vai pegar uma de gelada de sorvete então o preço de sorvete normalmente estão entre 400 a 400 300 a 500 muito caro até no ano passado estava quase metade disso aqui são a parte das carnes conchas de frango conchas conchas de frango conchas de frango ok estão por aí 335 kg para quanto? quanto é que tem essa porra? tá para o preço de frango aqui não tem preço tem frango quanto preço? são otários acho que é esse aqui não sei não tem cedágua e eu tenho aqui vegetais congelados são horríveis 250 a 250 a 250 só esse é o preço esse é o preço e aqui estamos esse é parte do que? paradas de lanche tem sumos preços que são esses 150 125 é basicamente isso iogurte iogurte são 6 vêm 335 metrô cais leite onde é que está leite aqui? 110 metrô cais e eu para um um mata-bicho no brasil você é mais um mata-bicho? pequeno almoço pequeno almoço esses são os preços de leite cremoro 250 metrô cais nido nido é tipo o leite de lita é o mais consumido está 335 o preço mais baixo mano você tem que pensar para as vezes para ter filho mano olha um leite de 900 paus esse leite é de o que? é para países não tipo quanto tamanho 900 gramas 900 gramas de leite 900 metrô cais aqui é uma nota preta pessoal tem esse leite condensado aqui 150 está caro para caralho também tem de 69 que é tipo para as pobres mesmo né? é isso está aqui pessoal amante do café um café brabo brasileiro café brasileiro para mim eu quero saber se vocês batem essa porra mano está caro para caralho 159 não mas você vai comprar com esse que está tipo 600 metrô cais 600 metrô cais num café depois esse aqui como vem do brasil eu até entendo eu até entendo importação mas aqui é a área do café esse é bem melhor esse aqui na minha casa usa esse esse aqui é bem curto mas aqui é pequeno mas vê lá olha lá esse está 500 metrô cais pouco só agora olha cheio mano 300 mas não parece cheio pode ser mesmo a quantidade só com o que? olha entupiram ar aí dentro mas deve ser rofa esse aqui esse deve ser para desgraçado esse ricofre sul-africano caraca ricofre de tampa azul como assim? é sem açúcar olha o que? deve ser tremio está aqui o chá pai frose pai frose é brabo mano é brabo é óbvio pai frose é um isso me dramatiza para onde eu não tomar mais chá esse aqui é um chá que basicamente ninguém mais usa isso aqui mas eu gosto marca branca esse aqui ele gosta esse marca branca está quanto? 275 mano marca branca por que superfatura coisa da própria marca do shopping mesmo Nesquik é muito bom ok Nesquik 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 nós chamávamos de Esquik eskak eskak e eu aqui nas bolachas bolachas ei no Brasil tem uma lista de bolacha e biscoito né está aqui bolacha ou biscoito depende de vocês 55 metros é o grama é o grama desse aqui no outro shopping isso aqui está 75 aqui é VIP aqui é caro está aqui o preço de chocolate 85 89 tem esses mais grandinhos 179 tem esse leito aqui esse chocolate horrível esse não é chocolate está 200 metros mas é horrível isso aqui queres qual? isso aqui? calma deixa eu ver tipo isso aqui descobri que fazem com o resto desse chocolate preto fazem com isso aqui não isso aqui é branco é chocolate branco sim faz com o resto disso mas é horrível eu vi no YouTube pelo menos é horrível é horrível não compre mas está caro para cacete não sei porquê tem esse aqui que é maneiro deve andar de bacela está 89 maneiro tem esse chocolate aqui saca só o preço dessa por aqui mili mili mil e seiscentos basicamente é um bombom aleatório só pintaram de dourado e fodas o dourado só está cheio custa aqui mil e cem só por ser dourado viados namorados aqui homens sofrem até mais pequeno está 870 por aí é caro para caralho são assim? sim 400 metros caros são assim? sim assim são 500 metros caros para cima exatamente coisas que não fazem sentido nem foder nunca compraria isso aqui é para gado quando você quiser agradar a mina vamos na cena da gói oi Cristiano Ronaldo junta pessoas não brinca com o pucco estão aqui corredores de paradas tem faca quando você quer matar alguém está aqui falta chinelo você traita olha aqui preços de paradas como é que é? isso não é para ficar cheiroso, né? olha aqui tem creme está 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 quanto? está está quanto essa pucco? 285 285 até tem um preço razoável para mim eu nunca usei tem 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 mais do que não 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 você é um mal cheirozão fique tranquilo eu vi que está cheirozão está aqui como é que é essa parada? com a cova de dentes 85 50 ei o bebê não é fácil olha olha a cena de bebê isso é o que? isso é o que? isso é o que? é fralda fralda é descartável fralda é descartável 1000 metros caro para caralho se você tem bebê todos os seus sonhos vão para o Luís se você não tem emprego não olha 800 900 sim todos os bebê não é isso não é está aqui para os transarianos camisinha 19 metros barato tem 23 um conjunto tem esse aqui J0.1 é tipo para quem tem uma rolinha 2 milímetros de rola corredor de óleo 5 litros de óleo 2 litros esse é 1 litro ou 1 litro 300 metros tem esses óleos aqui que estão 300 metros mas não precisa comprar para fora fula é uma coisa portuguesa é portuguesa é portuguesa costuma ver mais ninguém é portuguesa tem um litro 200 metros mas tem um litro tipo de óleo moçambicano que é bem melhor não é melhor aquele a gente compra é moçambicano é moçambicano mas não é melhor que esse isso é bom isso aqui é refinado ninguém vai comprar porque dona está 180 então um terço do preço disso aqui dona está 180 dona está 180 dona está 180 está aqui enlatados 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 a maioria dos enlatados vende de Portugal e também outra cena moçambicanos não curte mais nem essas paradas de enlatados enlatados e tem esse tá vendo todo produto que vem assim é tipo genérico mesmo é que são produzidos pela própria show praia chama-se genérico é marca branca essa aqui é marca branca só que marca branca deve estar mais barato depois tem isso aqui que é a minha marca Fugos marca branca olha só marca branca está mais igualando ao mesmo preço que o que marca é que esse aqui é tipo o pior não o pior mais barato do mercado sabe onde é? marca branca tem que ser mais barato que o que? normal o problema é isso aqui é tipo o pior dos piores tá vendo? ok vamos aqui espaguete essa bolacha também é uma marca branca espaguete 35ml num espaguete desse aqui está aqui o espaguete de capaluma gostou? essa aqui é marca milanesa essa aqui é top de linha mano ah milanesa essa aqui milanesa é top de linha eu não gosto milanesa é top Hugo, comendo? sim milhas de pipoca estão fazendo o que aqui do nada vai 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 isso aqui sabe isso? tá aguardando isso? 75ml folhas de rojo folhas secas carai eles vão morrer olha o arroz mano 25kg quanto é 25kg? 1800ml 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 25kg de arroz esse aqui é quase 10kg 800ml 5kg 209kg feijãozinho feijão preto esse feijão aqui é brasileiro esse aqui tem bichinho olha olha o bichinho aqui saiu ei você já tem vídeo pode denunciar hahaha aí eu vou tomar um processo firma grátis olha de cereal mano cereais aqui variam de 100 e pouco a 250 220 230 até que cereal está em conta é o único que você tem em conta aqui tem em conta porque não vende nas ruas se vende nas ruas vou pegar um para junho vou pegar um para junho vamos pegar esse aqui vou pegar um desses vou comprar para meu irmãozinho esse daqui vou colocar aí açúcar açúcar nacional açúcar nacional açúcar nacional 70 mil açúcar nacional açúcar nacional parece que são as ruas que fazem aqui do frango é é só a minha empresa açúcar nacional açúcar nacional farinha esse aqui também é top score é sul-africano né sul-africano ou nacional não é nacional é nacional é nacional farinha de colher top score é nacional farinha de milho farinha de trigo farinha de trigo também aqui gigante mano mano esse ganho não muda um coelho dele há anos top score top score logo dele sempre esse pleca aqui esse né oi 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 imagina só sofrir de algumas companhias comprei creme para mim dois chocolates dois litros de sorvete um cornoflex para meu irmãozinho cereal mas isso aqui eu acho que vai dar uns dois mil medicais que já está quase aberto um salário mínimo mano dois salários dois salários nem pouca grana dois de quatrocentos nem pouca coisa não é pouca coisa caraca tem refrigerantes bem na ispa que eu nunca tinha tomado nem havia provado aqui Guaraná Antártica vamos tomar um Guaranázinho ficar tranquilo sério es nacional sumo sergio não acho que não me parece nacional só compário não é compário é de portugal é portugal não sumo ali que é de Portugal eu acho que é Moçambicano eu acho que compário não compário é de portugal compário é português esse não é o outro não é não é eu odeio Doritos deixa eu comer Doritos para comer com aquela mina para assistir filme não foi tão legal tipo não ele não é bom, não é melhor do que o Simba vamos ver aqui sabe que coisa é diferente? água e sal, pior bolacha que existe mas é muito boa também cheio da butrinha pague o preço do marshmallow fora nada, vou levar esse que tem bro que tem Minions repara com o preço desse daí não é mesmo? R$179,00 bro isso é um rim bom mancada dos gás só colocaram Minions e o pacote é mesmo e aumentaram o preço é assim mesmo o negocio está aqui comendo tomate cebola quanto ao quimio mais difícil de comprar naquele outro mercado não comprei nada nesse mercado deixa eu te dizer uma coisa isso aqui não é da sopraia sabia? é de fora, são produtores de fora que trazem alugam um espaço aqui e trazem para vender logo eles super faturam super mal só porque está aqui super fatura tem mais vantagem de comprar lá fora tipo no mercado de Catanga no mercado de fevereiro de junho fui comprar aqui tá ligado? que porra é essa? abóbora? a família está aqui, bacalhau né? eu até estava falando com os juros olha o preço 700 militares isso não é melhor que Chicoa Chicoa vem 3, acho 300, 400 militares bacalhau está bem caro mano nada, isso é robo e coisa super melhor o que? Chicoa ah, o que eu comia é esse aqui? esse bacalhau aqui que eu falei tem sabor de sal ah bacalhau isso escrutina bacalhau está caro mano também é importado depois, se encontrar na estrada vamos comer o queijo é importado isso é o que? é o que? marisco para ser lula uma lula é uma lula é diferenciada olha como eles estão no pacote e olha como está dentro aí no pacote é tipo é depois de preparar e tal ou você pega a ferva e logo lança um limão está pronto essa aqui é a parte de carne tipo frango etc tudo que está aqui é nacional produzido aqui mesmo se ver bem aí dá para ver aí onde produzem tudo isso aqui as asas de frango estão 500 ah 130 e tal tem moelas também sem medicais tudo aqui depende do preço aliás do peso é pesado logo a gente vai se comprando parece não ser mas tem bacon aqui está bacon 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 8 bacon bacon 250 260 esses preços aqui até que são razoáveis são recomendado nacional aqui são bem bons nós já compramos várias vezes paradas para associação tem esses peru 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 tem esse peruzão aqui 1618 adeus natalha adeus não cago adeus natalha não esperamos a gente tem que ir para comprar uns peruzes e criar em casa dos loucos mas está com medo mas tem até que essa cena para mim é onde tem o carro de peru o preço peru está caro é rapaziada a hora que mais dói né a hora de pagar o que te incomoda o que te incomoda está noventa e cinco está noventa e cinco aham é assim por aqui deve dar noventa e cinco só o fico está um estressado que eu da vontade de comprar esse aqui por que esse está noventa e cinco aquele não mas o que vamos pagar carmen 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 senhor não vou pagar água para ti eu vou pagar para você eu só eu só posso pagar bebida menos de água carmen rapaziada olhe 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 pode esperar daqui fora já está pesado isso aqui dá para pegar um cartão? pode eu quero eu quero quando? 1132 1132 mano a vida está cara olha 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 levanta as coisas não é só ele o que é desculpe pela mão mano saindo do supermercado aqui deu 1132 só nessas coisinhas que eu comprei eu nem comprei tanta coisa comprei 2 barras de chocolate um creme um cereal sorvete umas coisinhas básicas tá ligado? bolacha uma bolachinha e uma lata de refresco que ele estava tomando tá ligado? deu 1132 olha olha como eu sou inovador e esse cara comprou uma unha para ele 5 litros e 1 litro é meu preço 5 litros? 5 litros? 5 litros? está o que? está 95 1 litro? está 95 WTF? não não comprou 5 litros vai comprar 5 litros tá ligado? mas é basicamente isso dá para vocês terem uma noção do preço como funciona aqui mano o preço é muito absurdo filma aqui mano oh olha a bebê direita da boca não vai dar mais ninguém sabe ok? então pega assim para colocar meu cartão no bolso paguei no cartão mesmo né? tipo estava sem dinheiro morto sem dinheiro vivo né? paguei pelo cartão mesmo é basicamente essa é a nossa compra vou só mostrar para vocês aqui